E eu tenho uma teoria de que qualquer coisa frita é boa, cara. Você pegar uma meia suja, empanar sequinho, vai que vai. Olha, gente, já teve episódio que eu acertei pela textura, pelo cheiro. Agora, pelo barulho, foi a primeira vez. Quem tá aqui nesse estúdio tá de prova aqui só pelo barulhinho. Eu falei, tem hachi. Hum, enfiei a mão no shoyu, sei lá. Ah, tá acidentado. Mas é, tipo, comidas de rua orientais? Comidas de rua da Liberdade. Boa, que beleza. Adorei. Pra quem não conhece, a Liberdade é um bairro aqui em São Paulo, que é predominantemente oriental. Então tem lojas de produtos de beleza, de comida, restaurante, tudo oriental. Oriental e tem também essa feirinha de rua que acontece, se eu não me engano, sábado e domingo. Ou talvez só domingo, mas acho que é sábado e domingo. E aí eles vendem essas comidinhas que são, tipo, baratas e deliciosas. E esse gyoza tá lindo de morrer, cara. Super fininho, olha que massinha fininha e ao mesmo tempo tostadinha em cima, sabe? Nossa, que gyoza bom. Então é um mix de carnes, né? Tem porco e boi e um repolhinho, um cheirinho verde aqui. Nossa, que gyoza gostoso, gente. Muito bom. Gyoza é essa massinha, né, que é fechada como se fosse um pastelzinho. E aí pode ser vegetariano, pode ser de porco, de boi, de camarão, de um monte de coisa. É muito bom, gente. Agora são takoyakis, que são esses bolinhos recheados de polvo. Teve uma época que isso aqui era febre. Todo mundo pedia, tava na maior sensação e realmente é muito gostoso. Ele é bem cremosinho e tem um pedacinho de polvo dentro. E em cima ele tem essas lascas de peixe que chama katsubushi. Que elas são muito levinhas, muito levinhas. Então, quando bate um leve ventinho, elas se mexem, assim, tipo, como se estivesse vivo. E aí muita gente fica, meu Deus, mas tá viva esse negócio? Mas é uma lasca de peixe. Morto. Isso aqui ficou muito famoso também pela maneira de fazer. É uma chapa própria que tem buraquinhos. Então, ele vai colocando ali todas as massinhas e vai virando, assim, em cada um daqueles buraquinhos. Então, é muito legal de ver fazendo. É rapidinho. E é um, tipo, petisquinho muito gostoso. Yaksoba de rua, gente. Tá aí uma coisa que eu amo comer. Você vai naquelas barraquinhas, assim, os caras têm aquelas walk, que é aquelas frigidão na grande, e fica fazendo tchá, 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 tchá. Assim, aquele yaksoba fazendo assim, mexendo. E aí fica aquele macarrão fritinho, sabe? Nossa, eu amo yaksoba de rua. Uma coisa, assim, que, tipo, eu posso nem estar na rua, eu saio de casa pra ir comer yaksoba de rua, de tanto que eu gosto. Tem que estar tudo misturado. Pra mim, carne com frango, com camarão, com tudo que tiver. Os legumes também, amo. Fica tudo com esse temperinho, né? Do yaksoba, então... Fica muito bom. E macarrão é minha comida preferida. Não tem como não gostar disso. Olha que delícia. E pra quem não tá acostumado, né? Com o tempero oriental e tá querendo ser aventural. Yaksoba é uma grande porta de entrada, sabe? Muita gente começa comendo yaksoba, depois tem coragem de provar essas coisas mais exóticas. Até chegar nos peixes crus, né? Nas coisas cruas. Porque ele é um paladar bem... parecido, assim, pra quem tá mais acostumado com uma comida ocidental. Mas também tem o tempero asiático, né? Pra você começar a entender esses sabores e apreciar, porque é realmente apaixonante. Esse aqui, então, é o tempurá, que é uma mistura de legumes, camarão, várias coisas, empanadas e fritas. E é um empanado diferente, assim, que é um empanado característico do tempurá. E eu tenho uma teoria de que qualquer coisa frita é boa, cara. Você pegar uma meia suja, empanar sequinho, vai que vai. Não tem como não gostar de coisa frita. É muito bom. O meu preferido de todos é o de batata doce. Tipo, a minha irmã não consegue acreditar, assim, porque quando a gente vai restaurante japonês, vem um camarão e vem uma batata doce. Todo mundo quer o camarão. Eu sempre troco. Eu falo, ah, você quer trocar seu camarão pela minha batata doce? Porque eu amo tempurá de batata doce. Os tempurás mais tradicionais, assim, das feirinhas, é um grandão, assim, que o vegetariano é só legumes. E aí, com carne, né, que tem camarão misturado. Esse daqui, ele vem em porçõezinhas meio separadinhas, mas é vários legumes também, ó. Tudo junto, raladinho e bem fritinho. Olha, é um que é tanto. É muito bom. Esse tempuré aqui tá muito gostoso, porque, às vezes, se a casquinha é um pouco sem sal, às vezes ele fica meio sem gosto, mas tá no ponto certo, tá salgadinho, saboroso, oleoso. Olha meus dedos como é que tá. Mas tem que ser assim. Delícia. É bem... Putz, vai? Pra não dizer outra coisa, porque o camarão tá com casca, com barrigada, com tudo. Mas, meu filho, se você tá ali pra comer na feirinha, você vai comer o que vier, não é mesmo? Agora é uma panqueca, ela chama Okonomiyaki. Eu nunca comi isso, gente. Vem vários legumes dentro e em cima ela é coberta por uma maionese que é típica, assim, asiática. É a maionese do bebê. Tem um bebezinho desenhado que é muito gostosa. E tem também as lasquinhas de peixe, igual no takoyaki. Eu nunca provei, vai ser a primeira vez junto com vocês. Okonomiyaki é uma panqueca e okonomi significa o que você quiser. Então, é aquele famoso coloca o que tem na sua geladeira ou o que você gosta e bota os ovos lá. E o yak significa que é frito ou grelhado. Essa daqui, então, é de legumes. Vamos ver. A maionese deixa tudo muito saboroso, muito parecido com omelete, só que, tipo assim, diferente dos nossos temperos mais ocidentais, são temperos mais orientais, muito gostosos. Ela fica bem cremosa e bem parruda, sabe? Eu acho que isso aqui dá pra alimentar duas pessoas, cara. É muito grande. E essa maionese em cima fica tudo. Hum. Vamos pro selo de qualidade que eu vou ranquear todas essas comidas de rua lá da Liberdade, da que eu menos gostei pra que eu mais gostei. Em último lugar, eu vou colocar o takoyaki porque eu acho que ele é muita massa pra pouco recheio, assim. Ele é bem maçudinho. Mas é gostoso. Mas é que em comparação aos outros, ele fica na posição de último lugar. Em penúltimo lugar, eu vou colocar o okonomiyaki que é a panquequinha. Eu achei gostosa, mas em comparação aos outros, não me surpreendeu tanto e como eu nunca tinha provado, assim, poderia ter me surpreendido muito, mas não foi o caso. Vou colocar o tempurá, tá? Terceiro lugar. Porque tempurá é muito bom. Como eu disse, fritura, se fritar, qualquer coisa fica bom. Não tem como a fritura sair ruim. Aí sobram dois que depende muito da execução, sabe? Aqui no Lispé de Bis, o primeiro lugar vai para a Biosa. E quem é ligeiro, devia ter recebido spoiler que eu deixei o hachi no Giosa, porque eu queria comer mais um. Então esse aqui fica em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, esse Giosa que tá um tetequinho de delícia. O que vocês acham desse rolê de feirinha de comidas orientais? Vocês gostam? Comenta aí. Um beijo pra vocês. E aí E aí E aí E aí